Então, vamos então até à prova, rainha, pode-se dizer, do todo o terreno, Dakar, onde vamos receber, no caso, o Nuno Moraes, o nosso enviado especial, o nosso enviado especial das seis válvulas, aí está ele em pleno. Nuno, antes de mais um abraço para vocês, aí naturalmente que estão, no caso, nesta magnífica prova. Nuno, perguntava-te, sem tomar muito do teu tempo, que sei que estás a descansar, hoje é o dia do descanso, e esta agora do briefing, pergunto-te, como é que tu estás, física e psicologicamente, já vou-te perguntar a ti, depois de uma semana, e estamos nesta fase e para a última, mas pergunto-te como é que tu estás, nesta altura, físico e psicologicamente. Bem-vindo. Obrigado, Gonçalo, obrigado pelo convite. Tem sido uma semana dura, é algo que nós não estamos habituados, obviamente, fazemos cerca de, mais de 400 quilómetros só de especial, todos os dias, depois temos mais a ligação, acabamos por chegar todos os dias aqui ao Bivoac, de noite, todos os dias chegamos de noite, depois os mecânicos ficam a noite inteira a trabalhar no nosso carro, e é desgastante, é desgastante porque esta semana tivemos a etapa maratona, logo além na terceira, que só tivemos duas horas de assistência, e depois tivemos as famosas de 48 horas, que terminaram ontem ao final do dia. Tem sido duro, fisicamente estamos bem, psicologicamente custa mais, porque é todos os dias, é muito cansativo, é muito esgotante, é muita coisa para fazer todos os dias, e muita concentração que temos que ter, mas pronto, estamos cá, estamos na luta, continuamos na classificação, e pronto, é assim. Ó Nuno, e fala-me lá desta semana a nível competitivo, como é que tu caracterizarias esta semana, tu aqui fizeste já aqui um apanhado, mas já tiveram provas difíceis, como tu dizes, e muito bem, a etapa maratona, depois a etapa das 48 horas, fala-me aqui um bocadinho a nível competitivo, do que foi esta prova até agora. É assim, na primeira etapa, que foi logo uma etapa grande, eu ouvi muitos concorrentes que já fazem esta prova há muitos anos, e disseram que foi uma das mais duras. Em termos de pedras, muita, muita pedra, como o João diz, é aqui que nascem as pedras, não é? A gente já não sabia de onde é que vinha tanta pedra. Fomos um bocadinho cautelosos, tentámos não furar para não perdermos ainda além mais tempo, acabámos já de noite, foi uma etapa muito grande, com muita pedra, acabámos já de noite. Depois, na segunda, terceira, quarta etapa, fomos começando a manter o ritmo, tem corrido sempre tudo impecável, perdemos além algum tempo, além uma perdida ou duas que não foi muito tempo, partimos correias também, houve uma etapa que atascámos atrás do Farras, ele travou um bocadinho mais cedo, a gente hesitou, e quando travámos depois para sair da duna já foi complicado, atascámos, perdemos também aí mais algum tempo, mas o João tem feito uma condição espetacular, estamos os dois a aprender um com o outro e é uma nova aventura, é totalmente diferente do que experimentámos até agora. E a nível dos teus desafios, na tua própria função de navegação, os waypoints, aquelas coisas tão rigorosas, controle de velocidade, os períodos de ligação, os quilómetros, fala-me aqui um bocadinho do teu trabalho. É preciso, é muita, tem que-se ter muita, muita, muita atenção, por exemplo aqui uma vala perigo 2, há de ser uma vala perigo 3 aí em Portugal, ou seja, temos que ter muita, muita atenção, as notas são muito engadeadas, mudanças de caps a toda hora, temos que estar sempre com muita atenção, se roda muito para a direita, se roda muito para a esquerda, porque se entramos num cânion de forma errada andamos além perdidos e perdemos além muito tempo. Mas de resto, tenta tudo correr bem. Ontem, no final das 48 horas, se calhar um bocadinho por cansaço, perdemos ali um bocadinho a concentração a 5 quilómetros do fim, perdemos além de 2 waypoints, estávamos com pouca gasolina, não quisemos arriscar, andar além às voltas a tentar encontrá-los, sabíamos que a meta estava além e fomos diretamente à meta, porque se ficássemos sem gasolina além no meio das dunas, não iríamos conseguir sair de além. Eram dunas que eu sinceramente nunca tinha visto uma coisa tão alta e descer quase de um prédio de 50 andares, quase a pique. Chegamos cá abaixo ao platô, ao chote e levamos 5 quilómetros a fundo, até entrar novamente em dunas, tem sido uma loucura, é muito desgastante, este tipo de prova é muito, muito desgastante. Vamos entrar agora na segunda semana? Claro. Hoje tivemos o dia de descanso, foi crucial para podermos meter aqui as ideias e a concentração em ordem, para entrarmos nesta segunda semana o máximo de concentrados que conseguimos. Já tinha de fazer essa pergunta, mas antes disso queria-te perguntar-te como é que foi, e sei que é uma versão diferente, que vai ter alterações também no próximo ano, mas como é que foi fazer esta etapa das 48 horas? 48 horas, vocês é que tiveram de tratar tudo, sozinhos, explica-me aqui um bocadinho como é que foi para termos uma emoção. Abalámos muito cedo, fizemos uma ligação, já não me recordo bem, 200 ou 300 quilómetros, iniciámos a especial, ou seja, só dunas, só dunas, só dunas. Nível 1, nível 2, nível 3, dunas cortadas que é mesmo cortar a respiração porque é quando falta ao chão, não é? Ou seja, a duna acaba mesmo logo além. Temos que ter muita atenção, ter muito cuidado com os poços, porque nas dunas há aqueles poços que se caímos lá é completamente impossível sair. No primeiro dia depois partimos duas correias, felizmente uma delas, penso que até foi aquela que deu na Eurosport, a filmagem do helicóptero, felizmente foi numa subida e depois a duna endireitava e tinha nova duna a subir e nós partimos mesmo com o carro direito, ou seja, conseguimos sair do carro, trocar a correia e atacar novamente a duna. Também nesse segundo dia já não partimos correia nenhuma, fizemos a manutenção no acampamento, o João e eu fizemos a manutenção que podíamos ao acampamento com as peças que tínhamos disponíveis, entregaram-nos duas tendas e dois sofás camas e fiquem aí no meio do deserto os competidores todos alinhados lado a lado com os acendalhezinhas e com a latinha, fazer a sopa e a aquecer a massa, foi assim, foi uma grande aventura. Logo pela manhã, volta das oito e pouco arrancámos novamente para a especial, nós conseguimos chegar ao acampamento C, que era o quilómetro 300 e qualquer coisa, perto quase do 400, ou seja, conseguimos fazer mais de metade da etapa, conseguimos chegar ao acampamento de mais de metade da etapa, pronto, e a segunda parte acabou por ser um bocadinho já mais curta, porque tínhamos conseguido chegar, estávamos juntamente nesse acampamento, estávamos com o João Ferreira, estávamos com o Cristiano Batista, com o Stefan Peter Ansel, com os irmãos Coronel, foi uma noite bem passada, além diferente, num shot, no meio de dunas, acampados, foi uma experiência totalmente diferente. Verem as estrelas à noite, com o ambiente completamente diferente. Nuno, então agora sim, como é que vai ser a abordagem para esta última metade, que dizem que ainda vai ser mais dura, cada um pode de facto dizer aquilo que quer, mas o que é que estás à espera nesta metade, nesta segunda metade e última do Dakar 2024? A etapa da manhã são 480 km, só especial, vamos ter uma ligação de 250 logo a primeira e depois no final 136, pelo que tiveram a dizer no briefing, há de ser zonas no meio de canyons, areia, dunas muito pouco, e depois no final temos uma parte um bocadinho com pedras no meio de areia, que torna um bocadinho mais complicado ali no final, para evitarmos os furos, temos muita atenção com a pressão de pneus que levamos, pronto, e é assim, esta semana depois mais para o final vamos ter etapas com muita pedra, que são complicadas de gerir por causa dos pneus suplentes que temos, só podemos levar dois, e eu penso que esta segunda semana vamos atacá-la com a mesma regularidade que temos feito, já estamos mais habituados ao que estamos habituados a apanhar, já sabemos aquilo que vamos apanhar e penso que vai ser com um ritmo um bocadinho melhor e mais consistentes. Muito bem. Nuno, para a despedida, lançava-te o desafio de virares a câmara, carregar aí no botão para vermos e darmos-nos aqui uma panorâmica mais uma vez da área da South Racing, para termos aqui uma ideia de quem está deste lado, poder ver como é que está o ambiente, sei que nesta altura estão a preparar-se para descansar, para amanhã começar bem cedo, é esta a etapa que será, neste caso, o início da segunda parte, se aceitares esse desafio. Estou só a tentar ver como é que está aqui. Se der, se não der, vamos respeitar, obviamente, claro. Então temos aqui... Espera, a destino fica-se a imagem. Ok, ok. Está. Perfeito, perfeito. Caminhão da South Racing, tal é a manutenção, as tendas com a manutenção dos carros. Hoje temos um churrasco. Uau. Fizeram um churrasco para hoje. Temos aqui mais dois camiões, a South Racing. Lá a fundo são as nossas autocaravanas. Ok. Pronto. É assim, a vida não dá a cara. Muito bem, muito bem, Nuno Moraes. Agradeço realmente esta oportunidade de darmos aqui com um cheirinho em direto da tua parte do Dakar. Ficam os votos de, de facto, uma segunda e última parte recheada de sucesso. E cá te esperamos, mais uma vez, cá de Évora, mandando para aí também um abraço grande e desejar que tudo corra para o melhor e voltamos a marcar a encontro em breve, mas para já agradecer estes minutos antes do descanso e os parabéns por aquilo que te fizeram. Um grande abraço, Nuno. Obrigado. Um grande abraço, obrigado. E um abraço também para os portugueses que estão contigo. Um abraço, obrigado. Obrigado.